Amigo inscrito no canal, o terceiro vídeo da série Banco do Brasil, dia 2, 13, 4 de janeiro de 2023, começando com vocês, trazendo muita informação legal sobre este concurso, tá gente? No vídeo número 1, eu falei com vocês, tá aqui no canal, sobre o salário líquido, realmente quanto que você recebe trabalhando no Banco do Brasil. Basicamente, eu falei 2.800, mais 1.800 de Vale Alimentação, você não fazendo mais nada da sua vida, só trabalhando no Banco do Brasil, não tem nenhuma função, nada, 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 você vai receber esse valor, tá? Falei também sobre os benefícios da, ontem, no vídeo de ontem, sobre a participação nos lucros, expliquei que foi 8.000, 9.000 esse ano, por semestre, mas no outro ano chegou em 4.000, então você pode ver o vídeo completo também, e ter os dados sobre a PRR. E por último, falei sobre o PDG, tá, que foi um valor que você ganha, mas são 40% dos escriturários, pelo que me passaram, que recebe esse valor. Não todos os escriturários, então 40% recebe o valor de até duas vezes o seu salário por semestre também. Isso no vídeo de ontem. No vídeo de hoje eu quero trazer algumas informações, tá, que eu perguntei, conversei com um funcionário do Banco do Brasil, que me passou alguns detalhes aqui da carreira, que eu queria saber muito aí como funciona o salário de assistente, você pode ser assistente, pode ser gerente de atendimento, gerente de conta de pessoa física e gerente de conta de pessoa jurídica. Inclusive, tá, tem um vídeo aí do professor Arthur Lima falando que um gerente geral aí na carreira pode chegar a ganhar 20 mil reais, tá, praticamente um cargo de auditor no Banco do Brasil. Se você quer seguir carreira, claro, cara, você vai ser gerente geral de um banco, de um grande banco e de uma grande agência. Então vai ter pepino. Então prepare isso pra isso. Se você quer pra sua vida aí ficar resolvendo esses tipos de pepino, de venda e um monte de coisa, cara, vai com Deus. Eu não criei isso pra minha vida. Então não saí do banco, né, fiz cinco anos do banco, trabalhei, vendi, fiz um monte de coisa, mas eu não consigo viver 35 anos trabalhando no banco. Minha opinião, pra mim, mas pra muita gente, tem vários amigos que continuaram, tem pessoas que são da área de venda que adoram, cara, adoram o Banco do Brasil, adoram o Banrisul, porque conseguem aí ter uma vida legal, progredir na carreira, ter sucesso, metas e tal, e são felizes porque isso aí brilha o olho. Ah, uma meta, brilhou o olho, vou vender. É o cada um, cada um. E é legal, e eu vou passar a informação pra você que quer trabalhar no banco, tá? Olha só, o que que acontece, tá? Tem um aumento de salário, que eu perguntei, a cada três anos, tá? Não lembro bem o valor, mas esse aumento acontece de três em três anos. Então, por exemplo, você assumiu agora, tá, o contrato seu ali, CLT, depois de 90 dias, seu salário vai de 3.600 pra 3.730, acho que é isso. E depois, a cada três anos, você vai ter um aumento também no seu salário, independente de qualquer coisa, tá? Ele não sabe falar o valor. Eu acredito que você deva ser na faixa de uns 3%, eu acredito, mas tô chutando, tá? Então, você pode ter aumentado esse valor. Você tem também, todo ano tem um sindicato, é um sindicato forte do Banco do Brasil, que consegue aumento, né, pelo menos repor a inflação. Então, tem anualmente, é feito o aumento bancário. Já participei até, na minha época, teve greve, porque não chegou um índice correto, e os bancos fizeram greve aí um mês de greve, até chegar num índice legal pra todo mundo. Então, tem essa questão, você vai ter o aumento do sindicato anual, que é feito aí com a... O sindicato não, é o sindicato que luta, né? Mas o aumento da convenção coletiva aí, tá? E mais o aumento a cada três anos, então, do seu salário. Essa é a primeira informação legal que a gente tem, tá? Daí, o valor máximo de salário vai depender, então, do nível que você, do que você trabalhar, tá? Olha só, então, ele mandou também a questão que você tem do plano de saúde Casse e a previdência complementar. Como eu falei, é muito legal a previdência complementar, que o que você colocar na previdência complementar que descontar do seu salário, o Banco do Brasil coloca mais o valor. Então, por exemplo, descontou a mais cem reais ou duzentos reais, o Banco do Brasil tá colocando mais cem, duzentos reais na sua previdência complementar. Então, se você contribuiu com dez mil reais, você vai ter mais dez mil reais do banco, você vai ter vinte mil reais pra retirar aí na sua previdência complementar. Tá? Agora, sobre as carreiras, né? O assistente que eu perguntei pra ele, tá? Uma das carreiras iniciais que tem, você recebe entre mil a mil e quinhentos reais a mais exercendo essa função de assistente. Então, olha só, além dos quatro mil e seiscentos que você vai receber líquido aí, contando o salário na conta e mais o valor da alimentação, você vai ter o PLR, você tem o PGD, também semestralmente, e você vai ter, se você exercer uma função, mais mil a mil e quinhentos reais, né? Por exercer essa função. Lembrando que, claro, sobre esse valor, vai descontar imposto de renda, previdência, tudo isso, e fica um valor menor. Mas aqui a gente vai ter que falar do bruto, porque eu não tenho líquido sobre cada função, tá? Há outras carreiras também, inclusive na área meio, é um universo muito grande, quem entra pode explorar, tá? Então, aqui ele coloca que a função de gerente de contas, tá? Então, olha só, o gerente vai depender de qual segmento de carteira, tá? Tem gerente de relacionamento, de um setor como o Private, tá? Então, os clientes top, é diferente, e pode receber um valor similar a um gerente geral de outro setor de varejo. Nesse aspecto, o Glassdoor é o mais interessante. Então, olha só, ele fala um assunto que eu não sei, mas ele menciona que o Glassdoor é o mais interessante. No geral, falamos de salário similar aos dos demais bancos, se não levemente superior, inclusive ele diz que é um pouco levemente superior aos demais bancos, tá? Então, a PLR do Banco do Brasil foi bem superior aos outros bancos. Então, aqui a gente tem o salário de R$1.000 a R$1.500 de assistente. Então, eu acredito que um gerente de atendimento, um gerente com conta pessoa física, um gerente com conta pessoa jurídica, deva ganhar acima disso, né? Talvez uns R$2.500, R$3.000 a mais por mês por exercer essa função. Ele não me passou o valor, mas se R$1.000 a R$1.500 é o seu assistente, e ele menciona aqui também que você pode crescer em diversas áreas meio do Banco do Brasil. Então, você pode crescer ali em uma área meio, que não seja a área de venda, por exemplo, gerente de contas, gerente de pessoa física, uma outra área que você pode também receber o seu adicional. E aqui também eu falo para vocês da quebra de caixa. Me passaram num vídeo que era R$1.400, mas uma outra pessoa que trabalha no Banco do Brasil disse que é R$1.600, hoje está o valor da quebra de caixa. Na verdade, não é eu falo quebra de caixa, que na minha época era quebra de caixa, mas o Banco do Brasil fala como caixa executivo. Ou seja, você sendo caixa executivo, que é o quê? Ser caixa, você recebe mais R$1.600 por mês no seu salário. Então, veja que tudo isso agrega. Você pode receber os R$4.600 líquidos ali que eu falei, mais R$1.600 de quebra de caixa se você trabalha no caixa. Vai descontar imposto de renda, vai descontar previdência, talvez esses R$1.600 viriam o quê? R$1.200, R$1.100, R$1.000. Mas é um salário a mais. Então, a gente começa aqui no inicial de R$4.600 no Banco do Brasil e a gente começa a chegar em outros patamares. E aqui, como eu disse, olha só, a chance de você crescer, é o que ele coloca para mim, que você tem a chance de crescer no banco, de chegar a outros patamares como gerente geral. Você pode ganhar R$20.000, como eu falei aqui, sendo gerente, ou até superintendente. Tem altos cargos no Banco do Brasil que você pode exercer começando como escriturário. O que ele fala aqui é importante também para você crescer na carreira. O que você tem para chegar? Para chegar nesses cargos é necessário, primeiro, entregar com força. Ou seja, dá muito de si. Você precisa bater as metas, fazer tudo, sem mostrar que você vestiu a camiseta do Banco do Brasil. Então, não é por falta de cursos nem incentivo que uma pessoa não entrega. É a ler pelo programa de desempenho gratificado, que é um salário adicional do seu semestre, que os funcionários que se destacam em desempenho recebem. O que a gente falou que é o PDG, que é o Programa de Desempenho Gratificado. Então, teve desempenho, ganha gratificação. Segundo, ter um bom relacionamento dentro e fora da dependência de trabalho. Então, são essas questões de características que te levam a crescer para ocupar essas funções de gerência. E terceiro, cumprir com pré-requisitos. Se tratarmos de grandes capitais, tem que possuir diferenciais que te subam na concorrência. CEA, pós-graduação, cursos a mais, enfim. Também implementamos um programa de certificação baseado em People Analytics, que garimpa funcionários que estão se dedicando e se destacando nos seus respectivos cargos para priorizá-los na concorrência. Ou seja, para você subir a esses cargos, tem que mostrar a capacidade lá. E esquece de ser um gerente geral de agência. Cara, qualquer um pode ser gerente geral da agência do Banco do Brasil. Você que está estudando no concurso, pode ser. Pode ser carreira e alcançar. Só depende do que? De você ter esforço, ter dinâmica. Se é uma pessoa aí que faça bom relacionamento, né? Não tem como você ser um gerente geral de agência se você não faz um bom relacionamento na cidade. Cara, eu conheci o gerente geral, uma pessoa do bem aí, Agnaldo Heffeld, do Banrisul. Um cara que começou como escriturário. Foi meu primeiro gerente, que me motivou muito a crescer no banco. E hoje ele é superintendente da superintendência de outros estados. Então ele mora em Florianópolis e ele cuida de todas as agências de outros estados que ficam naquela região ali de Santa Catarina, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Então isso pode acontecer no Banco do Brasil também. Você vai crescer, vai ser um super mega ultra começando aí, talvez, nesse concurso agora sendo um escriturário, começando a sua agência, fazendo amizades, crescendo na carreira bancária. Como eu disse, pra mim, eu não sou um cara que vai atrás, eu faço amizades, mas não vou ficar atrás, fazer negócios e coisas assim. Não sou um vendedor nato de negociação. Então sou um cara que trabalha, trabalho, sirvo ao público, sou oficial de promotoria, gosto muito, muito feliz hoje, onde eu trabalho. e por isso até que quando eu fiz, eu fiz pra esses cargos de tribunais, porque eu sentia que ali era um lugar que eu me sentiria feliz, trabalhando bastante, mas me sentindo feliz naquilo que eu faço. Assim como muitos amigos meus estão felizes, felizes, felizes no Banco do Brasil e no Banrisul, fazendo aquilo que eles gostam. Então, essa é a dinâmica. Tem muita gente que vai ser infeliz no banco. Você tem que descobrir se você vai ser um cara infeliz no banco ou não. Aí você parte pra outra. Tá certo? Então, gente, esse é o vídeo completo, três vídeos aí, praticamente 30 minutos nos três vídeos, falando de tudo do Banco do Brasil, aí do que a gente tinha de questão salarial, né? Então, falamos de tudo mesmo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e não percam. Agora a gente tem a prova, né? Se preparar pra essa prova. Se você gostou disso, cara, então se mata, se mata, eu digo, estuda bastante pra passar. Vai ser concorrido. Máscara. Três mil vagas, pode ser a sua vaga. É só questão de estudar. Como eu disse, gente, é questão de você colocar força e ter mais força que esses outros aí que vão se inscrever. Então, tá com você agora a bola. Tamo junto. Tô torcendo aí pra que muitos que assistam o canal consigam sua aprovação. Depois me falam, nossa, que legal, cara. Tô gostando do banco e vou fazer minha carreira aqui no banco. Ou, nossa, tô aqui, legal, o salário é bom, mas eu já tô estudando pra outro concurso porque o meu sonho é sair daqui cinco anos do banco, como eu fiz. Eu me propus em cinco anos sair do banco e eu consegui sair em quatro anos e oito meses do Banrisul, né? Mas fiz carreira lá em cinco anos eu fui caixa, fui gerente de contas pessoa física e gerente de contas pessoa jurídica. E na época, mesmo assim, meu salário praticamente ficou igual ao salário que eu ganhei pra sair no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, depende da dinâmica. Mas, pra mim, o salário não era a questão diferencial, mas também a minha qualidade de vida e foi isso que eu encontrei nos tribunais. Tá certo? Um grande abraço, e um controle sempre.